Música Povo e a área rural continuam a ler e com a estrada. Comunidade e aldeia no suco barac e território nacional estão agora continuando a ler e com a estrada. Também a condição da estrada de ag dificulta a comunidade a desenvolver a economia familiar. Comunidade e suco mausiga post-administrativo Hato Ibelico município Pai Narum preocupou a estrada tamba dificulta tebesira onde loriprodutu bafa ania mercado. 4 kg, 5 kg Oskar nos recomenda abandono o governo a tobele taumata na estrada e a suco referente. Nunei bela facilita a comunidade ou de halam movimento. Nunei bela facilita a comunidade a estrada pública. A ministra do Público não se lembrou, mas não se lembrou.